Música 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 A província de Ues não está fora da bola É um país de crise, é uma fase de crise que estamos a passar Mas ainda os irmãos Barbosa deram um cheio para poder agradar Os dois clientes e familiares e os amigos da casa Para poder agradar e passarmos em harmonia, em paz Em um ambiente muito sadeio É de louvar, é de louvar, é de louvar As coisas que acontecem com isso Tem um momento muito bom, sem confusão, sem subsalto Gente boa, DJ bons E eu gostaria que o pessoal, o organizador, continuasse nessa vibe E sobre o Revião, o Revião está muito bom, né? Pessoas de elite, tudo gente boa, sem confusão Isso é o mais importante E o irmão Barbosa, como sempre Ao serviço do povo Ao serviço da juventude do Eje O irmão Barbosa, pela frente E o irmão Barbosa, pela frente Nós, os nossos filhos, somos um pessoal E são três festas com essas Realizadas pelos irmãos Barbosa E viemos por aqui para conviver E nós estamos confiados pelos irmãos Barbosa Só vemos que os filhos por aqui Só temos certeza que nós Viremos para cá com certeza de que E veremos um bom dia De como a gente vai ganhar Revião Zona Norte É no ano da Smoço, Zona Sul Revião Zona Sul E o Isto está no norte da Angola Então faz sentido Revião Zona Norte Eu acho que até tinha outros temas É sugestão, mas ainda assim O Revião Zona Norte Foi o tema que mais deve votos Em termos de nomeação Então precisa que a gente primou Revião Zona Norte Se vem pela primeira vez Devemos ter confiança Hoje já temos isso por hábito Não fazem pressa mesmo O hábito, o hábito, o hábito Que nós vivemos Se vem pela primeira vez Que não tenham confiança Porque nós temos confiança Pelo de irmão Barbosa Vem dar uma festa festa É o de irmão Barbosa E o povo que ainda sabe Costuma toda a música Deixando a Norte Em termos de festa Sempre gostando da novidade Com o nosso corpo E sempre gostas de linda Só estou a desecar Um ciclo a tal De um pleitão no nosso próspero Que esse ano Seja melhor que o 2006 Que a gente consiga superar O momento de crescimento Passou-se do país inteiro E que se atribuiu O padrão dos clientes Nas canas que Que trabalhem mais E forçam-se mais E também uma pura apresentação Nada mal Não vai lhe dizer tudo Nada pra mim Não vai lhe dizer tudo No livro da EECO Programa é atuado A arrastar todos os momentos Desta noite Para ir para a imagem Estar em si O que é isso? O que é isso?